Lulú Kids A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Oi, eu sou o Johnny da Lulu Kids, vamos nos divertir juntos! Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rumo à nascente rumo à nascente Rumo à nascente Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito medo Seu brinquedo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Você conhece o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro Que mora na cidade? Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o policial Sim, eu conheço o policial O policial, o policial Sim, eu conheço o policial O policial Que mora na cidade Você conhece o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro que mora na cidade A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha subiu pela parede Foi às compras Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa A Dona Aranha subiu pela parede Esse porquinho foi às compras Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, 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 ui Voltando para casa Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Ele tem o vento e a chuva Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 O fazendeiro no sítio, todo mundo levou O fazendeiro no sítio, iaiaiou A esposa no sítio, fazendeiro levou A esposa no sítio, iaiaiou O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, iaiaiou A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, iaiaiou A babá no sítio, a babá levou O cachorro levou O gato no sítio, iaiaiou O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, iaiaiou O queijo no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, iaiaiou Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar juntos! Vamos contar juntos! Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora mais rápido! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bom dia Bom dia, que bela amanhã 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 Eu acordo de manhã Eu estou melhor E já pulo da cama O Oito Oito E que bela amanhã Então eu vou moi Yes No day Bom dia, que bela amanhã Bom dia, bela amanhã Bom dia, que bela amanhã A Lua foi embora Já acordo feliz, meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz, meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz, meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rrrr 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 Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Obrigado Agora, vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa, mãe Tudo bem, meu amor É assim que a gente aprende Femento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer? Perfeito! Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando? Colher, por favor Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Muito obrigado Creme de leite, por favor Ok, tudo pronto Agora, vamos colocar na forminha de cupcake Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hora de colocar no forno Aça em 180 graus Quinze minutos Quinze minutos Pronto, pessoal Me dê os cupcakes Por favor Obrigado Vamos decorar Eu só quero decorar este E aquele Todos eles Ótimo Granulados, por favor Isso é muito, muito divertido Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? Uhul Vamos no pilu Vamos no pilu Vamos no pilu Pro sábado animar Mão de deita para dentro Mão de deita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma maldinha Vamos no pilu Vamos no pilu Vamos no pilu Pro sábado animar Mão de deita para dentro Mão de deita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma maldinha Vamos no pilu 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 Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma maldinha Vamos no pilu 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 Pro sábado animar Pé esquerdo para dentro Pé esquerdo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma maldinha Vamos no pilu 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 Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma maldinha Vamos no pilu Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três 糏 Ah, eah, eeh, eeh, ee, ee, ee Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Por que eu não acho nada azul para comer? Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul, que seja comestível Não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul Azul, azul Ah, eu esqueci das Ah, eu esqueci das Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha No seu carrinho bacana Descendo a montanha Ela vem Tchau Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco Ela vem Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Se reúne em um segundo Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Ai, baby Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Boca, nariz, cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jogo e pé Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva vai embora Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais juntinhos a gente está Quanto mais juntinhos a gente está Sentado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? Não só tá sentado Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas E outras coisas E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato? De banana no mato Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro? Lá na Bahia Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Um caiu com a cabeça no chão O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Larararira, larararira O coral dos sapos faz Larararira, vamos cantar Larararira Larararira, larararira O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Larararira, larararira Larararira, larararira O coral dos sapos faz Larararira, vamos cantar Lararararira, larararira O coral dos sapos faz Larararira, vamos cantar Lararararira, larararira Lararararira, lararararira Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Pequenos gravetinhos Para pôr do ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Quá, 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 quá? Tchau, tchau. Aham, sam, sam, aham, sam, cule, 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 ramsam, sam, mãos para cima, nunca desista, cante comigo, ramsam, sam, vamos brincar sem parar. Aham, sam, sam, aham, sam, cule, 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 ramsam, sam, aham, sam, aham, sam, aham, sam, cule, 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 ramsam, sam, arafik, arafik, cule, 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 ramsam, sam. E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rapido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desista Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafik, arafik, arafik Arafik, arafik Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte pra janela, a ponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte pra janela, a ponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar Que a mão no joelho colocar O fazendeiro, o fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B, I, N, G, O, B, I, N, G, O B, I, N, G, O, seu nome era Bingo I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N, G, O, N, G, O, N, G, O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G, O, G, O, G, O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo O, G, O, G, O, G, O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Seu Mc Donald tinha um sítio I, 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 O E nesse sítio tinha um porco I, 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 O Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá, oinkoim coque pra todo lado, oinkoim que seu Mc Donald tinha um sítio eai, 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 eai Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oin, coim, coque, pra todo lado oinkoim Seu McDonald tinha um sítio eai, ai, ai, oh Seu McDonald tinha um sítio eai, ai, ó E nesse sítio tinha um pato eai, ai, oh Era qua qua pra cá, qua qua pra lá Qua 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 pra todo lado E qua qua era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado O Momo era oink, oink pra cá, oink, oink pra lá Oink, oink, oink pra todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ia Cinco sapos na lagoa, sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa, sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ele ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na lagoa, sapeando numa boa Meu gatinho, meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Eu amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, nasces os margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, nasces os margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua f Willis Amo onde é o purposely ao r Forever Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer trocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Galo, camiseta, me ajuda Galo, camiseta, graus Galo, camiseta, corris Galo, camiseta, camiseta, camiseta Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um A rota do ônibus gira, gira, gira Gira, 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 gira A rota do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Pela cidade, a buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 Pela cidade, os passageiros do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade, o bebê no ônibus faz wah 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 O bebê no ônibus faz wah 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 Pela cidade, a mamãe no ônibus faz shh 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 A mamãe no ônibus faz shh, shh, shh Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mo E faz mo, e faz mo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Tem uma cabeça e faz mo E faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Então todos rolaram E um caiu E um caiu Cinco Eram cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro Na cama E o pequeno E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um Era um na cama E o pequeno E o pequeno disse Tenho muito sono Um dono That's Oh 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 Zigalu, Zigalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Zigalu, Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zingalu, Zigalu Uh, 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 Zingalu, Zigalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada, coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo, intoque o seu nariz, dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Super sombra selhas, faça careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Na ponta dos pés, como uma girafa, pule como um sapo, terrisada Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Próximo, sete, seis, trombone Dezenove, vinte, oito,ر Quatro, ala, vinte, oito, a Ciclo, vinte, a Vinte, oito, ontem, vinte, a Vinte, oito, ten Vinte, oito, a Tão, quero Escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo xixó jogava um cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo xixó jogava um cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Opa! Chocolate todo mundo adora Choco, chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, 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 choco Vamos tentar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo uma galinha Có, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta, joaninha Xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta, joaninha Xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem Vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Imita, vaquinha, muco, vem e faz o que eu digo Imita, vaquinha, muco, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Pinte o trem de azul, vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Prato raso, grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Sou uma taça, chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Uma batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Tchu! Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Jack e Gil subirão o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Jack e Gil subirão o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar O dedo mindinho te isolar Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem Os meus punhos dizem olá Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o dedo mindinho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha No patinho o quacua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi o fundo, ajudou Do mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi uma estrela Do mar, mar, mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi uma lagosta No mar, mar, mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi um cavalo marinho No mar, mar, mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi um peixe palhaço No mar, mar, mar Um polvo O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi um polvo No mar, mar, mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi um bebê tubarão No mar, mar, mar Uma tataruga O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi uma tataruga No mar, mar, mar Uma raia O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi uma raia No mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi uma água viva No mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Pou, pou Foi um golfinho No mar, mar, mar Negra ovelha A lã você tem Sim senhor Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Negra ovelha A lã você tem Sim senhor Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem brincar Sim, sim, sim Vem brincar Sim, sim, sim Levanta, levanta Porquinho rosa Levanta, levanta Porquinho rosa Vem dançar Com a gente Sim, sim, sim Vem dançar Com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula 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 Porquinho rosa Pula 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 Porquinho rosa Papai dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Mamãe dedo Mamãe dedo Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui E como vai você? Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? Estou aqui, 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 Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Chau, 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 chau Tchau, chau, chau